Música Estamos aqui na Móveis Gazin que separou uma sessão especial em promoções pra você, né? Ao meu lado o Anderson, pra falar um pouquinho mais dessa promoção. Anderson, o que a Móveis Gazin separou de especial pra todos os seus clientes? Bom, pra esse final de semana a gente tem a promoção Quem Avisa, Amigo É. Por quê? Quem Avisa realmente é porque quer te ajudar, o seu amigo. Então pra todos que estão aí assistindo, os telespectadores que estão assistindo o programa, avisar o seu amigo que na Gazin tem promoção. Temos várias promoções pra todos os clientes, temos refrigerador em 12 vezes sem juros no cartão ou em 10 vezes sem juros no cartão, temos produtos em 10 vezes sem juros no carnê, então são muitos produtos sem promoção pra esse final de semana. Pra quem quer comprar um videogame, não só pros filhos, os pais, como eu, gostam de videogame. Temos videogames Xbox em 10 vezes sem juros, temos toda a linha de celulares em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, temos também refrigerador em 12 vezes sem juros no cartão, temos roupeiros em 10 vezes sem juros no carnê, toda a linha de estofado, e olha, tem bastante modelos estofados aqui na Gazin em 10 vezes sem juros no carnê, temos também cama box em 10 vezes sem juros, temos roupeiros, temos cozinhas, temos mesas, tudo em 10 vezes sem juros no crediário Gazin. Então venha pra Gazin nesse final de semana pra aproveitar a promoção, quem avisa, amigo é, muitos produtos em 10 vezes sem juros no crediário e também vários produtos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Também tem aparelhos eletrônicos, né? Tem notebooks, netbooks, celulares, né? Pra quem quer presentear, né? O namorado, a namorada, a esposa, tem várias opções de presentes, né? É, quem quer presentear ou se presentear no notebook, como você falou, celulares, tablets, então só variedades de produtos em promoção aqui na Gazin, é só o cliente vir pra Gazin, escolher o seu e levar pra casa. Ah, então aproveite as promoções aqui da Móveis, Gazin sempre fazendo o melhor por você. Vem pra cá!